Todos os dias Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho um novo tempo Tenho um estouro no tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sabe a luz É bem mais belo que esse sangue É marco e tão sério Se vagem Se vagem Se vagem Veja o sol dessa manhã Não se usará A tempestade Chega da cor dos teus olhos Nos castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesares Acesares Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Legenda Adriana Zanotto